A luz do brilho na floresta, que a luz vai responder A luz do brilho na floresta, que a luz vai responder E quer me ver, e tem amor, e quer me ver E quer me ver, e quer me ver E tem amor, 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 e quer me ver Você tem poder, você tem poder 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 Você tem poder, você tem poder